Sob a proteção e a graça do único Deus e salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 29ª reunião ordinária da 6ª Sessão Legislativa da 15ª Legislatura, convidando os excelentíssimos senhores vereadores Gilberto Alves e Alfredo Mariano para ocuparem as primeiras e segundas secretarias, respectivamente. Informo que esta Sessão Legislativa está sendo transmitida pela TV Câmara no endereço da web www.câmara.recife.pe.gov.br e após a reunião estará disponível para download. Solicito ao nobre vereador Alfredo Mariano que faça leitura da ata da última reunião. Ata da reunião solene em homenagem aos 190 anos da loja maçônica, autoria do vereador Romildo Gomes, filho, realizada em 6 de outubro de 2011. Presidência do excelentíssimo senhor, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Jornal de Liberal. Aos seis dias do mês de outubro do ano de 2011, às 16 horas, nas salas 1 Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da casa de Zé Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife. Capital do estado de Pernambuco, reuniu-se à Câmara Municipal do Recife, em caráter solene, sob a presidência do vereador Jornal de Liberal. Abertos os trabalhos, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados. Excelentíssimo senhor Paulo Barreto, representando a loja maçônica. Excelentíssimo senhor Ronaldo Junqueira, representando o poder central soberano, grão-mestre, Marcos José da Silva, Dauri Ximendes, grão-mestre do estado de Pernambuco, Guilherme Infral, cônsul do Paraguai, vereador Romildo Gomes Filho, autor da proposta. O senhor presidente fez o registro de várias presenças ilustres que se encontrava no recinto plenário. dando continuidade à sessão, o senhor presidente convidou para que todos de pé ouvissem a execução do INNacional Brasileiro. Em seguida, o senhor presidente convidou o vereador Romildo Gomes Filho, autor da proposta, o orador saudou aos componentes da mesa e todos os presentes no recinto do plenário. Em seguida, fez a leitura de um discurso, cuja cópia está anexa e nos anais da casa. O senhor presidente fez o registro de presenças ilustres que se encontravam no recinto. Em continuidade à homenagem, o senhor presidente solicitou que o vereador Romildo Gomes Filho que fizesse que o vereador fizesse a entrega da placa comemorativa ao senhor Paulo Barreto representado representando a loja maçônica. na sequência da homenagem, o senhor presidente convidou para ocupar a tribuna o senhor José Alves Ventura para fazer as suas colocações. O orador saudou aos componentes da mesa e todos os presentes no recinto plenário e fez em seguida a leitura de um discurso. Em seguida, o senhor presidente anunciou a apresentação de um vídeo. O senhor presidente fez suas considerações finais e nada mais havendo a tratar convidou a casa para se reunir na próxima segunda-feira 6 de outubro de 2011 no local de costume e no horário regimental. Deve ter sido dia 10. E declarou encerrada a presente reunião da qual foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai assinada por quem de direito? Presidente, Secretário, Segundo-secretário e demais membros da mesa. Feita a leitura da ata... Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Não havendo nenhum vereador para discuti-la, coloca em votação aprovada. Solicito ao vereador Gilberto Alves que faça a leitura do expediente do dia. Memorando de número 35, barra, 2011 da vereadora Aline Mariano. Memorando 29, barra, 2011 do vereador Alexandre Lacerda. Ofício número 532 533 535 536 537 todo o seu prefeito da cidade do Recife, seu João da Costa. Ofício de número 730 barra, 2011 do secretário Henrique Leite. Ofício de número 224 364 barra, 2011 da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Também da Assembleia o 23 910 barra, 2011 o 23 326 barra, 2011 o 23 873 barra, 2011 o 23 033 barra, 2011 23 721 barra, 2011. Projeto de lei número 166 barra, 2011 da vereadora Aline Mariano e também o projeto de lei 167 barra, 2010 da vereadora Aline Mariano e por último o projeto de lei número 168 barra, 2011 do vereador Múcio Magalhães. Está feita a leitura do expediente, seu presidente. Feita a leitura do expediente, passo ao pequeno expediente convidando o primeiro vereador inscrito, vereador vereador Múcio Magalhães. Tirou? Pronto. Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores e Vereadoras. Venho a esta tribuna no dia de hoje para destacar um fato histórico ocorrido no dia 8 de outubro de 1967. A morte por assassinato de uma pessoa humana que até os dias atuais simboliza a esperança e a certeza de que a luta dos povos é o caminho da conquista da soberania nacional, da igualdade de oportunidades para toda a população, que acontecerá com o fim da exploração do homem pelo homem, através da superação desta sociedade, onde uma minoria é proprietária dos meios de produção. Aqui tem vários companheiros aqui do Partido dos Trabalhadores, saudá-los, eles também fazem parte dessa cultura. O texto que trago para a leitura, nessa rapidíssima homenagem, é de autoria de Fidel Castro, um camarada de todas as lutas em território cubano e com quem Xê dividiu a glória da vitória, da vitoriosa Revolução Cubana. Renato Che Guevara nasceu em 14 de junho de 1928 e foi assassinado em 8 de outubro de 1967. Passo a ler aqui esse pequeno e curto texto, mas muito profundo, do nosso companheiro comandante da ilha de Cuba, Fidel Castro. Ele diz, O Xê era uma pessoa de infinita confiança e fé na humanidade. Era um exemplo vivo. Era seu estilo ser um exemplo, estabelecer um exemplo. Era uma pessoa com grande espírito de sacrifício, com uma natureza verdadeiramente espartana, capaz de qualquer tipo de abnegação. Era um revolucionário completo, que olhava para a humanidade do futuro e que, antes de mais nada, enfatizava os valores humanos, os valores morais da humanidade. E, acima de tudo, praticava a abnegação, a renúncia, o altruísmo. Como todo revolucionário, em tempo integral, ele sabia o que José Martí, esse grande patriota, queria dizer com essas palavras. Toda a glória do mundo cabe num grão de milho. Os revolucionários não lutam por glória, nem para ocupar um lugar na história. O Xê ocupou um grande lugar na história, porque isso não era importante para ele. Porque estava pronto para morrer desde a primeira batalha, porque sempre foi absolutamente abnegado. As futuras sociedades serão feitas de gerações de pessoas como o Xê. Uma sociedade melhor irá surgir com o comunismo. Eis porque a juventude do mundo vê Xê como símbolo. O nome e a figura de Xê são vistos com respeito, admiração e a afeição em todos os continentes. Os que lutam pelos direitos civis, os que lutam contra a guerra, da agressão, pela paz, assumem o nome e a bandeira de Xê. Graças a sua vida, sua abnegação, sua nobreza, seu altruísmo, seu heroísmo, ele se tornou o que é hoje. Ele nos legou o seu exemplo. Ele se tornou uma bandeira, um modelo, um guerreiro. O Xê é, em resumo, um modelo de revolucionário. Guerreiro e como comunista para todos os povos do mundo. Fidel Castro. Fez questão de ler esse pequeno texto de Fidel, porque ele resume muito bem o significado dessa figura histórica. Uma figura que morreu, não apenas por ser valente, não apenas por ter coragem pessoal, mas porque levou até as últimas consequências a defesa de um sistema político, de um regime político, de um sistema econômico. Inclusive no Brasil tem ganho, várias adesões. As bancadas socialistas aqui não param de crescer. As pessoas estão aderindo ao socialismo, companheiro Gilson. Isso é muito bom, porque enquanto existir exploração do homem pelo homem, enquanto existir pobres e ricos, estará erguida a bandeira vermelha do socialismo e nós estaremos com muita luta e sacrifício, fazendo qualquer luta, qualquer ato, para que ela nunca deixe de estar gloriosamente de pé. Viva a Xê, viva a Cuba revolucionária. Obrigado, vereador. Próximo vereador escrito. Vereador, vereador, vereador Aline Mariano. Próximo vereador, vereador Aline Mariano. Próximo vereador, vereador Aline Mariano. Próximo vereador, vereador Aline Mariano. Vossa excelência está com a palavra. Seu presidente, colegas vereadores, público presente, o que me traz à tribuna no dia de hoje, senhores vereadores, é que analisando, alô, vereador Carlos Gueiros, fizemos, já tomamos o cuidado de fazermos algumas alterações. E eu peço o apoio dessa casa, para que possa votar nessas emendas, uma delas é modificativa, outra é emenda aditiva, e outra também é emenda modificativa, ou seja, são duas emendas modificativas e uma aditiva. Aditiva, senhores vereadores, hoje nós sabemos que a parte de comunicação da Prefeitura tem direito a 1% no valor destinado à área de comunicação. Pois bem, esse valor é um valor muito alto, vereadores. E aí, a nossa ideia é que fique, seja destinado apenas 0,1%, que representa muito, vou dizer, em valores. A outra emenda modificativa é a do oitavo artigo, que o limite hoje, que a Prefeitura pede de um repasse, é de 15%. Valor esse que, ano passado, ficou em torno de 10% e a gente pede hoje 6% no montante das despesas fixadas, ficando assim excluídas, lógico, as dotações destinadas à área de educação e saúde e as, os créditos adicionais que já têm, já são verbas carimbadas. 6%, senhores vereadores, já está de bom tamanho. Porque com esses 15% da liberdade e autonomia, do Prefeito mudar o caráter de áreas significativas, que não deveria mudar. Como, por exemplo, eu tenho uma outra emenda, é a emenda modificativa, que sugere, em vez do Prefeito da cidade do Recife gastar o que ele gasta em comunicação, que ele pudesse gastar na assistência. Ele gastou, fez uma previsão para 2010, de 3 milhões e 200 vereadores. Ele gastou em publicidade 16 milhões e 200. Em 2011, ele fez uma previsão para 2 milhões, gastou 13, porque tem, dentro do crédito estabelecido por essa casa, a liberdade de 10%. Imagine se ele tiver a liberdade, vereador André Ferreira, de 15%. Aí é que a assistência social e outras áreas não serão priorizadas, porque o Prefeito da cidade do Recife, ele prefere fazer, usar esse dinheiro com publicidade. E aí é um absurdo se gastar 15 milhões, como for o gasto, com publicidade. E aí nós precisamos dar um basta nisso. Então, só com a emenda modificativa, no que diz respeito ao artigo 8º, a gente, de certa forma, já faz com que o Prefeito tenha metade do que está propondo. e aí a gente tem a garantia que áreas, áreas que não deveriam, que deveriam ter mais recursos, que não deveriam ser mexido, ele faça o que ele fez, através dos créditos suplementares, simplesmente aumentando o valor da publicidade para mostrar o que não fez, ou o que deixou de fazer. Maquiar, melhor dizendo, a gestão. Então, eu peço para que Vossas Excelências possam apoiar tanto essa emenda aditiva nossa, que diminuindo de 1% para 0,1% da despesa total com comunicação, ressaltando que, inclusive, não é um valor pequeno, porque ficaria em torno de 5 milhões de publicidade, já é muito dinheiro, e faríamos, naturalmente, uma economia de 12 milhões que poderiam ser destinados, por exemplo, para assistência social. Que o número de crianças nas ruas tem sido cada vez maior. Nas marquisas dos prédios, nós temos hoje, senhores vereadores, pessoas em situação de vulnerabilidade e o Prefeito da cidade do Recife só preocupado com publicidade. Próximo vereador, escrito vereador Eri. E aí Senhor presidente, excelentíssimas vereadoras, excelentíssimos vereadores, minhas senhoras e meus senhores, venham a esta tribuna, nesta tarde, para certificar e confirmar o compromisso assumido pelo partido que faça parte do Partido Trabalhista Cristão, PTC, com o Prefeito do Recife, João da Costa, compromisso este pelo mandato de vereador que exerço atualmente, fazendo parte da bancada de apoio ao chefe do Executivo Municipal, bem como deixar claro que, quando chegar o prazo eleitoral legal para as eleições de 2012, afirmaremos, reafirmamos este compromisso também para a campanha de sua reeleição pela Frente Popular, da qual o PTC faz parte, tendo inclusive o próprio governador de Pernambuco como o grande condutor dessa Frente Popular. O que me motivou esta iniciativa deve-se ao fato de que foi veiculada uma matéria na Folha de Pernambuco desta segunda-feira, 10 de outubro de 2011, onde o presidente da Comissão Municipal em Recife, o senhor Marco Aurélio, declarou apoio a outro possível candidato nas eleições de 2012, sendo, portanto, uma posição isolada. Hoje pela manhã, estive reunido com o presidente estadual do PTC, o deputado estadual Heriberto Medeiros, o qual está para embarcar para a China numa missão empresarial representando a Assembleia Legislativa de Pernambuco juntamente com outros deputados. O mesmo ficou surpreso com a matéria reafirmada, o mesmo ficou surpreso com a matéria reafirmando não ser a posição do PTC, onde o único compromisso em Recife é com o prefeito João da Costa. Respeitamos o parlamentar envolvido na matéria, o qual não tem nada a ver com a inverdade veiculada, mas deixamos bem claro, bem definido nesta tarde, que o compromisso do PTC nesta cidade mauriceia, o nosso querido Recife, capital pernambucana, é com o prefeito João da Costa. Então, senhoras e senhores, minha intenção é para que fique bem claro nossa posição reafirmando mais uma vez o compromisso e apoio do PTC é com o novo prefeito é com o novo prefeito do Recife João da Costa através através da citada Frente Popular. Gostaríamos que o conceituado jornal exercesse nosso direito de resposta publicando este depoimento de não concordância com a matéria veiculada no seu folhetim desta data. quero dizer que o PTC está firme com o prefeito João da Costa a atitude do presidente municipal é uma atitude isolada o PTC não concorda com essa atitude obrigado pessoal boa tarde próximo vereador escrito vereador Osmar Ricardo senhor presidente e seus vereadores vereadoras eu acho que essa semana passada foi uma semana muito mutuada vereador José Nildo Sinésio para esse movimento né dos partidos de vereadores prefeitos se dilocando mudando de partido e se cria uma conjuntura com muita polêmica com muita discussão mas é preciso que a gente né os condutores desse processo os condutores do processo da frente popular de Pernambuco né que é o governador Eduardo Campos por ser o governador uma pessoa que vem tendo um diálogo aberto com os partidos né e a gente não pode se nivelar pelo discurso de outras pessoas que se colocam candidato né a prefeito do Recife qualquer outro partido é importante ressaltar que nós temos de fato um debate político a nível nacional de uma frente ampla de uma frente com debate político importante e eu acho que é dessa forma que o governador Eduardo Campos vem conduzindo esse processo claro cada partido tem sua autonomia para filiar para desfiliar para chamar membros para sua agremiação mas é preciso que a gente entenda que tem as pessoas que coordenam esse processo que coordenam esse debate de filiações para que a gente não se perca num debate de mudança né de mudanças de residências né pelo interesse próprio ou de provocar partidos nós precisamos entender que cada partido tem sua autonomia tem seu debate sabemos também que temos um condutor porque todo processo tem um condutor legítimo e a gente entende que é o governador são episódios que vem né apresentando no jornal a candidatura do ex-deputado então ministro Fernando Bizeia Coelho à prefeitura do Recife eu não vejo isso como um fato hoje que seja da frente popular ou que seja do PSB isso pra mim é um fato da pessoa do então ministro não da frente popular não do governador Eduardo eu acho que o governador Eduardo tem a competência né e tem um papel importante nessa condução eu acho que está no momento agora depois dessas arrumações e aí o PT perdeu alguns membros o PT ganhou alguns candidatos na área metropolitana mas é o momento agora de discutir vereador José Nildo é o momento agora de avaliar quem são os melhores nomes nas cidades e a frente dizer quem vai ser o nome não é apenas porque se feleou ou porque tem a vontade de ser candidato a prefeito no cabo né ou em Pujuca ou em Nazaré da Mata ou em São Lourenço não é isso vai ser feito uma análise vai ser um debate político os nomes que hoje tiveram firmado dentro de um projeto político da cidade né que esteja nas pesquisas que esteja sendo influenciado pelo povo das cidades como o povo do Recife o PT é claro disso nós estamos na frente da cidade do Recife o condutor dessa grande frente né de 23 partidos aqui no município de 16 partidos mas no estado de 23 que é o melhor nome que vai disputar a eleição do vereador Múcio né eu acho que tem a certeza claro o prefeito atual hoje João da Costa tem um papel importante é o atual prefeito ele que tem que se viabilizar a candidatura dele na cidade do Recife né mostrando o desempenho dele nesse processo então é preciso e eu sei disso sei que o governador sei que os condutores do partido dos trabalhadores o senador Humberto Costa o ex-prefeito João Paulo Lima Silva também tem um papel e uma tarefa importante nesse processo de debate político dessas coordenações políticas nas cidades de Paulista que o PT podia dizer não agora é a vez do PT porque o deputado Sérgio Leite né aparece nas pesquisas lá com mais de 40% de voto de intenção companheiro Sérgio Leite hoje era o companheiro referendado pelo PLA porque foi candidato já quatro vezes na cidade de Paulista está sendo a quinta vez candidato e ele é o candidato obrigado da Frente Popular não é entendeu então claro o PSB tem um prefeito lá atual tem candidato a prefeito pelo PSB mas é legítimo a candidatura do companheiro Sérgio Leite como é legítimo a candidatura da companheira Nied aí deputada lá em Camaragibe então é preciso e eu estou muito tranquilo de colocar isso aqui que essas celeumas né esse desgaste político vereador Maraimalta vai se acabar no momento que o prefeito o governador Eduardo Campos e a liderança dos partidos Armando Monteiro Humberto Costa João Paulo o próprio Luiz César Oliveira sentarem para definir a estratégia política da Frente Popular de Canambuco obrigado senhor presidente próximo vereador vereador Inácio Neto senhor presidente companheiras vereadoras companheiras vereadores senhoras e senhores aqui presentes boa tarde com muita satisfação que suba a tribuna hoje Almir Fernando para reconhecer parabenizar o homem público de conduta íntegra ética acima de tudo que já fez muito pelo nosso estado e hoje está fazendo uma ação positiva no ministério da integração nacional para todos os estados do nosso Brasil obviamente estou falando do ministro Fernando Bezerra Coelho prefeito Petrolina por três vezes deputado estadual secretário da Casa Civil do governo Miguel Arraes esse fense por unanimidade eleito por todos nossos pares nessa casa homem que merece destaque por sua forma de fazer política por seu pensamento inovador e sempre olhando para frente sem rancor e agindo para desenvolver acima de tudo o nosso país temos que destacar que no ministério da integração nacional o ministro esse fense não de nascência mas sim por adoção pelo povo esse fense representado por nós que somos acima de tudo os representantes mais próximos do povo vereador Gilvão Cavalcante o ministro que criou a Secretaria Nacional de Irrigação que está sobre sua coordenação com a missão de dar mais dinamismo mais dinamismo a perímetros irrigados Almir Fernando esse cidadão recefense merece o nosso apoio o nosso aplauso nessa sua missão que vem construindo no ministério da integração nacional homem de conduta ética séria e relevante hoje para todo o nosso Brasil obrigado companheiros próximo vereador vereador José Nilton Sinésio presidente pela ordem presidente pela ordem pois não é excelente presidente eu queria pedir um minuto de silêncio após o trabalho do pequeno expediente pela morte do jovem José Otaviano Batista Filho que perdeu a vida ontem em um acidente automobilístico do meu conterrante Surubim e deixou consternados e solidários toda a família e todos os amigos com a perda desse homem no final do pequeno expediente eu atenderia a vossa excelência obrigado presidente vereador 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 José Nilton Sinésio seu presidente senhores vereadores senhoras vereadoras no grande expediente de hoje eu venho falar dessa arrumação eleitoral que se deu aliás posso dizer que está se dando ainda mas que teve como data limite na sexta-feira não vou tratar dessa questão agora porque no grande expediente eu farei isso mas eu quero hoje nesse momento inicialmente é hoje é o dia nacional do guarda municipal não é então eu quero parabenizar toda guarda municipal todo guarda municipal da nossa região metropolitana do país inteiro mas de modo especial os nossos guardas que compõem a corporação municipal do município da cidade do Recife do município do Recife ou melhor aqui mesmo na casa de José Mariano nós temos vários companheiros que prestam serviço e que toda hora e todo instante com muito com muita habilidade de maneira bastante competente não só aqui na Câmara mas digo aqui porque a gente se encontra com eles toda hora e todo instante e sobretudo pelo brilhante trabalho que fazem nas ruas do Recife sobretudo na guarda dos prédios municipais portanto nossos guardas e as nossas guardas porque tem um setor feminino merece dessa casa senhor presidente os maiores respeitos as nossas honras e parabéns pelo dia de hoje o outro assunto senhor presidente que eu quero enaltecer aqui e parabenizar a renovação carismática católica da arquidiocese de Olinda e Recife que no dia de ontem realizou o Encheivos do Espírito Santo e como tema por causa da tua palavra senhor lançarei as redes quem esteve ontem no Chevrolet Hall pode acompanhar todo dia cerca de quase 18 mil pessoas vinda do território arquidiocesano das nossas 105 paróquias para agradecer a Deus para mostrar sobretudo o papel profético e missionário que a renovação carismática hoje ocupa não só na nossa arquidiocese no Brasil e no mundo movimento este criado no concílio Vaticano segundo e que se tornou um instrumento importante dentro da renovação da nossa igreja católica e apostólica romana eu sinceramente posso dizer que foi o primeiro movimento que eu entrei na minha vida foi o movimento da renovação carismática quando eu passei dois anos praticamente na cidade de São Paulo no município de Jundiaí na comunidade de São José Operário no bairro do Retiro e depois vindo aqui para a nossa arquidiocese fui para as comunidades eclesiais de base depois para a pastoral de juventude e hoje eu tenho a honra de ser um dos vereadores que nesta casa representa a renovação carismática por quê? porque assim como outros parlamentares desta casa que são católicos e que representam seus setores eu sou um vereador que representa a igreja católica nesse parlamento senhor presidente com muita honra e também os movimentos de renovação como a RCC como a obra de Maria o apostolado da oração como também a legião de Maria da qual ontem eu fui para o município de Barreiros onde me encontrei com mais de oito municípios em 51 anos de caminhada sobre a orientação de Nossa Senhora que quarta-feira nós estamos homenageando a Santa Padroeira do Brasil sobretudo a Aparecida a Imaculada a Conceição Aparecida por tudo que ela tem feito lá de Goiás lá de do Estado de São Paulo abençoa toda hora e todo instante como um coração de vida permanente o povo brasileiro muito obrigado senhor presidente vereador Maremalta Nossa Senhora tem cinco minutos e o povo brasileiro Senhoras e senhores Excelentíssimas e excelentíssimos parlamentares Da Casa de José Mariana Venho à tribuna esta tarde Fazer registro de um requerimento De um pedido de informações, perdão Que faço à Prefeitura do Recife Para aprofundar a fiscalização Em relação ao órgão da CTTU E discutir essa questão de falta de recursos Discutir a questão de dificuldades de investimento Por quê? Fui questionado por alguns cidadãos Para onde vai? Onde estão os recursos Oriundo das multas Que nós todos pagamos Quando somos autuados aqui na cidade Então, comemorando a Semana Nacional do Trânsito Vamos buscar isso Quer saber? Essa indústria de multa Está presente em muitos municípios do Brasil Refirmo neste caso aos equipamentos eletrônicos Também é toda notificação Que todo cidadão Que comete infração Está submetido no trânsito aqui Mas essas multas devem vir para melhorias Então, o nosso requerimento É para saber Algumas questões Da destinação desses recursos Se eles estão sendo aplicados Em seu montante arrecadado Para a CTTU Para saber se A ideia Ou a resposta De que não tem recurso Para investir em educação E em outras coisas necessárias Outros investimentos necessários Aqui no trânsito Se repercute Se o gasto com o pessoal Dos guardas municipais Investido na função de agente de trânsito É efetivado com orçamento Da própria CTTU Ou se é efetivado Pela administração direta Especificado também O orçamento global Destinado Ao gasto da CTTU Desde o ano de 2008 Até a presente data Incluindo as dotações orçamentárias E a origem do orçamento Destinado à CTTU Qual a destinação Dos valores arrecadados Os órgãos Que são beneficiados Se houver E os dispositivos legais Que regulam esta Orientação Esta destinação Nosso objetivo É fiscalizar E melhorar também O investimento No trânsito Porque fiscalização Também contribui Sobremaneira Para a mobilidade Obrigado Senhores Último vereador escrito Vereador Menudo Senhor presidente Senhores vereadores Vereadoras Senhores e senhores Acredito Que seja unânime A aprovação De serviços Ofertado pelo SAMU Aqui nesta casa Sobretudo No que tange A assistência médica E pré-hospitalar Relacionadas Ao atendimento emergencial O prefeito O prefeito João da Costa Sai na frente Mais uma vez É que O Recife ganhou Esta última Sexta-feira Mais oito unidades Do SAMU Reforçando O serviço De atendimento Emergencial Em toda a cidade Agilizando O serviço De remoção Dos pacientes De forma Eficiente Aos diversos Hospitais Localizados Pois se compararmos O cenário De dez anos Atrás Com o atual Conseguimos ver O quanto a saúde Da cidade Melhorou Realizamos Também ações Com descentralização Do SAMU Implantação Do plano De cargos E carreira Para os servidores Entre outros É preciso encarar Que o Recife Cresce Como qualquer outra Grande metrópole Em exceção É preciso que O olhar Esteja voltado Para Otimização Da infraestrutura Serviços Essenciais Da população E de Desenvolvimento Além de Inclusão De todos Os equipamentos Públicos Os Oito Novos Veículos Serão Utilizados No transporte Interestalar De usuários Dos serviços De pronto Atendimento Como As policlínicas Professor Arnaldo Marques Noibura Doutor Amaury Cotinho Em Campina do Barreto Maternidade Professor Bandeira Filha Afogados E Barro Limas Em Casa Amarela Todos os carros São 0km E dispõe De ar-condicionado Insumos Material Médico Hospitalar Rede De Oxigenoterapia E Maca Retrátil Entre os outros Com o objetivo De qualificar Ainda mais A rede A preocupação Da Prefeitura Com relação As ambulâncias É que a população Não fique sem Atendimento Em caso de Problema Com alguma Viatura Por meio Desse Contrato Qualquer Dificuldade Que venha Acontecer A unidade Será automaticamente Substituída Pois a empresa Conta com a frota De reserva Exclusivamente Para essas situações Além disso Toda a manutenção Interna Com os equipamentos Também Será feita Pela contratada Sem contar Que os Profissionais Que conduzirão As viaturas Os quais tem No mínimo Dois anos Dois anos De experiência Na função Curso de direção Defensiva E primeiros Socorros Portanto Gostaria Esse equipamento Para que realmente Possa acontecer Esse atendimento Parabéns Prefeito João da Costa Obrigado Seu presidente Obrigado Vereadores Encerrado Pequeno expediente Nesse momento Determino Um minuto De silêncio A pedido Do vereador Maremalta Pelo falecimento Do seu conterrâneo Nesse momento Solicito ao vereador Gilberto Alves Que faça a leitura Do prolongamento Do expediente Prolongamento Do expediente Discussão única Do requerimento 34 Barra 2011 Do vereador Aerto Luna O requerimento Está em discussão Encerrado Discussão Votação Aprovado Discussão única Do requerimento 34 89 Barra 2011 Do vereador Marco de Bria O requerimento Está em discussão Encerrado Discussão Votação Aprovado Discussão única Do requerimento 34 93 Barra 2011 Do vereador Marcos Menezes O requerimento Está em discussão Encerrado Discussão Votação Aprovado Discussão única Do expediente Solicito 34 34 24 Pris Em votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 3446 e 3472, barra 2011, do vereador André Ferreira. Em discussão, encerrado a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 3447, 3448, 49, 3450, 59, 3460, 61, 62, 3463, 6465, 66, 67, 3468, barra 2011, do vereador Alfredo Santana. Os requerimentos estão em discussão. Não há nenhum vereador para discuti-los. Encerro a presente discussão e os coloco em votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 3453 e 54, do vereador Amado Cipriano Maguari. Os requerimentos estão em discussão. Encerrado a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 3455 e 3479, do vereador Augusto Carreiras. Em discussão, encerrado a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 3456, 57, 3473, 74, 3490 e 96, todos do vereador Marco de Bria. Em discussão, encerrado a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 3458, 3475, 76, 77 e 3478, todos do vereador Maria Malta. Os requerimentos estão em discussão. Não há nenhum vereador para discuti-los. Os coloco em votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 3484 e 85, do vereador Rogério de Luca. Em discussão, encerrado a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 3486 e 87, do vereador Marcos Menezes. Os requerimentos estão em discussão. Encerrado a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 3488, do vereador Alexandre Lacerda. Em discussão, encerrado a discussão, votação, aprovado. Discussão única do parecer 434, vamos votar em bloco, Sr. Presidente, esses próximos. Foi não, vereador. Discussão única do parecer 434, barra 2011, ao projeto de lei número 59, barra 2011. Também do parecer 435, 2011, da comissão de redação ao projeto de lei número 96, barra 2011. O parecer 436, barra 2011, também da comissão de redação ao projeto de lei 104, barra 2011. O parecer 437, 2011, também da comissão de redação, opinando pela aprovação ao projeto de lei 105, barra 2011. Como o parecer 438, também da comissão de redação, opinando pela aprovação ao projeto de lei 106, barra 2011. Em discussão, todos os pareceres da comissão de redação. Não havendo nenhum vereador para discuti-los, encerra a discussão e coloque votação. Aprovados. Segundo a discussão, todos os pareceres 425, 426, barra 2011, respectivamente das comissões de legislação e justiça e de educação, cultura, turismo e esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei 153, barra 2011, do vereador Jurandir Liberal. Em discussão, não havendo vereador para discuti-lo, coloque em votação. Aprovado. Segundo a discussão, três quintos do parecer 330, barra 2011, da comissão de educação, cultura e turismo, esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei, número 8, barra 2011, de autoria do chefe do poder executivo. O parecer está em discussão. Não havendo nenhum vereador para discuti-los, encerra a discussão e coloque em votação, solicito aos senhores vereadores que registrem o seu voto no painel eletrônico. É, por favor, um goodzem keito no painel o seu voto no painel o meu, número 9, barra, noiksi o seu voto no painel o do direito do dever de tolerar o do Papa Phi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Continuando a ordem do dia. Senhor presidente, na pauta consta a votação do veto do projeto número 23 do Poder Executivo. Eu sei da pressa o que trata-se da LDO e nós temos a lei orçamentária que será votada e que depende da aprovação ou não desses vetos. Mas, como o assunto não tem nem parecer ainda da Comissão de Legislação, eu pediria à vossa excelência que me desse visto e amanhã eu devolvo, porque eu queria olhar, porque fui eu o relator, aprovei e não tenho conhecimento da justificativa porque eles foram vetados. E eu queria o direito de olhar amanhã e eu devolvo. Pois não, excelência. Concedido. Pela ordem, presidente. Pois não. Queria pedir que os outros vetos fossem votados, votação em bloco. Votação em bloco. Ok, então a solicitação do vereador Luiz Eustáquio, os outros vetos do Executivo serão apreciados em bloco, votados em bloco. Abre a votação, então. Está aberta a... você faz a leitura, né? Bem, vamos votar, senhor presidente, conforme a solicitação do senhor presidente, aqui em bloco, começando pelo veto parcial ao projeto de lei nº 50, barra 2011, do vereador Luiz Eustáquio, bem como o veto parcial ao projeto nº 4, 2011, do próprio Poder Executivo. Esse não foi pedido. Não, esse foi pedido. Tá, esse foi adiado. Então, o par... Então, são só esses dois, velho. Não, é... Os parciales são... É, os próximos vetos tocados, senhor presidente. É apenas esses dois, então, os vetos parciais. Vamos estar em discussão. Encerrado a discussão. Votação. Solicito que os senhores vereadores resistem os seus votos no painel eletrônico. Bem. O vereador Luiz Eustáquio vai encaminhar o voto. Votação. Senhor presidente, pela ordem. Vai encaminhar a votação. Seu presidente... Vem encaminhar não o projeto. Tinha o voto. Hein? Não? Vota não. Então, vereador Marcos Vicente. Eu gostaria, por exemplo, de uma informação de vossa excelência. Se é possível retirar de pauta esse veto do projeto da vereadora Vera Lopes, uma vez que ela não se encontra aqui. Já foi retirado, excelência. Ah, já foi retirado. Já, já. Pela ausência dela. A vereadora Vera Lopes tem acordo, disse que não viria e que poderia votar o veto. Poderia votar. Ela disse que pode votar. Mas eu... Se já tirou, tudo bem. Mas tem acordo. Mas eu solicitei essa vossa retirada pela ausência dela, por respeito. Tá certo? Muito obrigado. Então, os vereadores... Os vereadores resistem o seu voto no painel eletrônico. E caminhar... E caminhar novamente. Não, porque... Não. Pedindo a todos que possam votar, não. Até o peste. Até o peste. Até o peste. Até o peste. Tchau. 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 Todos votaram? Tchau. 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 Tendo outra sessão em caráter extraordinário, em um minuto. Tendo outra sessão em caráter. Tendo outra sessão em caráter. Sob a proteção do único Deus e Salvador, todos os recifenses declaram aberta a quinta sessão extraordinária da sexta sessão legislativa da 15ª legislatura. Tendo outra sessão em caráter, convidando os excelentivos senhores vereadores Gilberto Alves e Alfredo Mariano para ocuparem a primeira e segunda secretarias. Solicito ao vereador Gilberto Alves que faça a leitura da ata da reunião anterior. A ata da 19ª reunião ordinária da 15ª legislatura, sexta sessão legislativa, realizada dia 10 de 10 de 2011. Foram lidos e aprovados os requerimentos do parlamento do expediente de número 3434, vereador Alberto Luna, 3489, vereador Marco de Bria, 3493, Marco Menezes, 3495, vereador Carlos Gueiros. Os 28 senhores e senhores e senhores vereadores presentes de plenário, foi aberto a ordem do dia, foi votado os requerimentos e aprovados 3413 ao 3433 de autoria da vereadora Lino Mariano. Também os requerimentos 3440 ao 3492 do vereador Priscila Krause. Os requerimentos 3446 e 3472 do vereador André Ferreira, também aprovados os requerimentos 3453 e 3454 do vereador Marcio Pleno Maguari. Aprovado também os requerimentos 3458 ao 3478 do vereador Maré Malta. Os requerimentos 3484 ao 85 do vereador Rogério de Luca. Foram votados e aprovados em segunda discussão os pareceres 425 e 426 da Comissão de Direção de Justiça, também em 315 do parecer 330 de 2011 da Comissão de Negócio, Cultura e Turismo e Esportes. Foram votados os vetos baseados em total aos projetos de leis de número 50, barra 2011 do vereador Liseu Estaca. Número 4, 2011 do vereador Liseu Estaca, também em 14 de 2011 do vereador Estefano Menudo. Esta pauta foi aprovada o requerimento do autor de vereador Inácio Neto, de número 470, barra 2011. Como também foi aprovado em primeira discussão os pareceres número 470 da Comissão de Eleição de Justiça e o parecer 433 da Comissão de Finanças, aprovado por 28 senhores vereadores, senhor presidente. Está encerrada a ata do dia. A ato está em discussão, encerrada a discussão, votação, aprovados. Não havendo leitura do expediente e nem nenhum vereador escrito no pequeno expediente, passo, solicito ao vereador Gilberto Alves que faça a verificação de quórum. Temos 27 senhores e senhoras vereadores presentes do plenário, portanto, número suficiente para liberar a ordem do dia. Havendo número suficiente para liberar, solicito ao vereador Gilberto Alves que faça a leitura da ordem do dia. Se uma discussão, matéria de 3 quintos, parecer de número 470, barra 2011, da Comissão de Eleição de Justiça e o parecer 433, barra 2011, da Comissão de Finanças, pela aprovação do projeto de lei número 13, barra 2011, do Poder Executivo. Se pareceres estão em discussão. Pela ordem do presidente, eu pedi para todos os vereadores votarem em cima, presidente. Encerrada a discussão, votação, os senhores vereadores revistem os seus votos no painel eletrônico. Não, tem que votar primeiro. Irmão, não votou não. Não votou. Irmão, você é mais livre do que eu tenho. Irmão, você é mais livre do que eu tenho. Irmão, você é mais livre do que eu tenho. A CIDADE NO BRASIL 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 Nesse grande expediente Como eu falei no pequeno Para tecer alguns comentários Sobre esse momento conjuntural Que a política brasileira vivenciou Durante esses últimos dias Sobretudo a política regional e local Sexta-feira passada, dia 7 de outubro Conforme o que determina a lei eleitoral Em vigor no país Foi o último prazo Para que os partidos assim Pudessem fazer as mudanças Ou melhor, os candidatos, os parlamentares Ou aquelas pessoas Que quisessem disputar Um mandato ano que vem Tanto um parlamentar de um partido Pudesse migrar para outro Se assim fosse o seu objetivo Como também qualquer pessoa Que quisesse Disputar as eleições do próximo ano Tendo em vista que a lei diz Que tem que ser um ano antes Do pleito eleitoral subsequente Em primeiro lugar, senhor presidente Eu queria enaltecer aqui Na figura da vereadora Marília Raiz Parabenizar em primeiro lugar o PSB O PSB nesta casa Tinha dois vereadores E agora soma uma bancada de seis vereadores Portanto, vereadora Marília Raiz Quero na sua pessoa Parabenizar o Partido Socialista Brasileiro Por esse momento importante Que vossa excelência E os demais parlamentares Nesta casa Vivenciam E por que não dizer Todos nós vereadores Tendo em vista Que esse mexe, mexe De uma forma ou de outra Mexe com todos nós Isso mostra a importância Da democracia Isso enaltece Os partidos políticos Isso enaltece O poder legislativo E ao mesmo tempo Vereador Sérgio Magalhães Eu quero me dirigir A vossa excelência agora Que é líder Do PSD nesta casa Para dizer a vossa excelência Que a política brasileira Vive um momento Muito importante Pela criação do partido Que vossa excelência hoje É líder Da bancada nesta casa Eu vejo Toda a criação Do novo Como uma coisa Bonita E importante Em qualquer situação Eu nunca tive medo De ousar E nem medo Do novo Por isso O partido De vossa excelência Surge no momento Importante Que vive O governo brasileiro A política nacional E a nossa democracia Eu quero ressaltar aqui A importância Do prefeito Kassab De São Paulo Pelo objetivo E a ousadia Que ele teve Desafiando Inclusive Os próprios Correligionários Do seu partido E partiu Para essa Ousadia Importante De criar Um novo partido Que surge Com a força E com um fortalecimento Muito grande Evidentemente Vereador Sérgio Magalhães Que o PSD Tem que ser colocado Sempre no campo Da independência Mas é verdade Também Que nós temos Parlamentares Deste partido Tanto na base Do governo Aqui Municipal Como No governo Federal E No tocante A esta questão Eu quero Inclusive Enaltecer A relação Do prefeito Kassab Com a Presidenta Dilma No momento Importante E a Presidenta Deste País Tem reconhecido A importância A necessidade Que tem O PSD Hoje No cenário No cenário Da política Nacional Então Vereador Maremalta É um momento Importante Que vive A nossa Democracia E essa Arrumação Partidária Que aconteceu Nos últimos dias É nada mais E nada menos De que É um processo Natural É um processo Importante De enaltecer A democracia Brasileira Todo Partido Que Nasce Quer Crescer Todo Partido Que Nasce Almeja O poder Porque O poder É o seu Fim Não Existe Partido Em lugar Nenhum Que não Queira Governar O município Que não Queira Governar O estado Que não Queira Governar O país Porque Esta É a Vocação Partidária Por esta Razão Eu quero Enaltecer Esse momento Que nós Vivemos Todos os Partidos Praticamente Foram Mexidos Como Nós Uma hora Recebe Uma hora Perde Mas Isso É muito Bom Isso É muito Bom Para o Amadurecimento Político E neste Momento Eu quero Sobretudo Enaltecer Vereadora Marília Raiz A importância Da frente Popular De Pernambuco Essa frente Que foi Criada Ainda Com Pelópidas Da Silveira Essa frente Que teve No seu Comando O eterno Governador De Pernambuco Doutor Miguel Arraes De Alencar Essa frente Que hoje Tem um papel Fundamental Na cidade Do Recife No estado De Pernambuco E é as bases Fundamentais Da política Que hoje Fortalece O governo Da presidenta Dilma Aqui no Nordeste Eu quero Enaltecer Sobretudo Essa frente Que já Teve Diversos Embates Nessa Cidade Nesse Estado Sempre Embate Enriquecedor Embate Importante Do ponto De vista Do amadurecimento Político E hoje Nós temos O orgulho De dizer Que essa Frente Vem mudando A história Do estado De Pernambuco Sob a liderança Do governador Eduardo Campos Que a gente Jamais Pode deixar De reconhecer O papel Que ele Ocupa Hoje Como coordenador Desta frente Como governador Importante E liderança Importante Para o Nordeste E para o Governo Nacional Esse Momento Para nós É um Momento De muita Reflexão É um Momento De fortalecer A nossa Unidade Quando eu Digo Que é Importante A arrumação Que houve Essa Arrumação Passou E agora É que As direções Dos nossos Partidos A nível De estado Que compõem Essa frente É agora Ver o saldo Que cada Partido Teve Mas Sem perder Aquele olhar Vereador Sérgio Magalhães Que é o olhar Do fortalecimento Porque quando eu estou Falando de projeto Eu estou falando De educação Eu estou falando De moradia Eu estou falando De saneamento Eu estou falando Do desenvolvimento Que hoje Essa cidade Esse estado E esse país Está vivendo Está vivendo Porque na hora certa A gente soube Botar no tabuleiro Da unidade Política Todas as ferramentas Necessárias Para buscar O entendimento E para buscar O encaminhamento Com um único Foco Que foi o foco Da melhoria Da melhoria De vida E isso Vem dando Certo Por esta razão Senhor presidente Por esta razão E outras razões Eu não vejo Com nenhum problema Por exemplo A mudança De domicílio Eleitoral Do nosso querido Ministro Da integração Nacional Fernando Bezerra Coelho Ele veio para aqui Porque ele reconhece Que a cidade Do Recife É muito importante Estar vivendo Hoje Um cenário Importante Dentro desse Desenvolvimento Que é alavancado Não só em Pernambuco Mas no país inteiro Aonde o pobre Que nunca tem vez Está vendo Tendo vez Aonde o pobre Que nunca andou De avião Anda de avião Por conta Da mudança Que esta mesma Frente aqui Protagonizou Quando apoiou Luiz Inácio Lula da Silva Para presidente Da república E quando apoiou A continuidade Do seu governo Elegendo a presidente Dilma Nunca se viu Na história Deste país Pobre Andar de avião E a gente Tem o orgulho De ir para uma reunião Numa comunidade E ver uma dona De casa dizer Que anda de avião Isso é responsabilidade Desta frente política Que tem Que carrega Na sua memória Essa liderança Que eu acabei De dizer Tão importante Para nós Como Geraldo Freire Sempre dizia E eu disse O eterno governador Miguel Arraes Essa frente Fez história E faz história Portanto Nada Estremecerá Essa frente Porque no momento O oportuno Na hora exata As direções Dos nossos partidos Sentarão E nada Mudará O seu curso Sobre a liderança Do governador Sabe por quê? Porque ninguém Quem vai querer andar Andar na contramão Da história E andar Na linha Da história É olhar Para a periferia De todos os recantos Desse estado E sobretudo Desse país Mas sobretudo Desse estado Que eu estou falando Da nossa frente Para mostrar Que coalizão Tão importante Essa Que vem Administrando E fazendo Inovações Novas No campo Tecnológico No campo Da indústria No campo Da educação No campo De estradas No campo Todas as esferas Que formam A nossa economia E a nossa Relação Seja política Social E cultural Então Eu vou Com muita alegria Passar o microfone Agora Para os meus Colegas Meus amigos Minha amiga Vereadora Marília Raiz E o vereador Sérgio Magalhães Simplesmente Para que a gente Possa Nesse momento Registrar a importância Que essa frente tem Mas sobretudo A importância Que os partidos De vossa excelência Tiveram Nesse último arrumar Como eu disse Digo de passagem Digo de Com toda a minha Convicção política Uma arrumação Correta Uma arrumação Importante Para o fortalecimento Da nossa democracia Eu ouço Com muita alegria Vossa excelência Vereador José Nunes de Sinésio Eu vim aqui Para parabenizar Vossa excelência Por essa iniciativa Que mais do que Uma iniciativa De um integrante Da nossa frente É uma iniciativa De uma pessoa Verdadeiramente Democrática Uma pessoa Que defende A democracia E o papel Dos partidos Na política Do nosso Brasil Isso tudo Que está acontecendo Hoje Toda essa rearrumação Todo esse debate Eu venho defendendo Desde o começo do ano Nós formamos Uma frente Nós defendemos O mesmo projeto Mas nós temos Papéis diferentes Em cada partido Dentro desse projeto Que a gente compõe Desde 2000 A eleição do prefeito João Paulo Desde que no Brasil A gente elegeu O presidente Lula E 2006 Elegeu o governador Eduardo Campos É papel dos partidos Discutir Sua atuação E como vai contribuir Com seus quadros Com seus projetos Com sua ideologia É por isso Que eu sou filiada A Partido Socialista Brasileiro Desde que fiz 21 anos Sou neta Do ex-governador Miguel Arraes Sim Mas não é porque Eu era neta dele Que eu me filiei ao partido Senão eu teria me filiado Desde os 16 anos Participei de debates Participei da juventude Da frente popular Desde 98 Quando eu tinha 14 anos Nem votava ainda E resolvi Depois de amadurecer Todas essas ideias Me filiar em 2005 Ao PSB Porque acredito Que o PSB Tem um papel Que é importante No Estado Brasileiro Isso a gente prova Quando vê Que o PSB Foi o partido Que mais cresceu No Brasil Nos últimos 10 anos E é por isso Que a gente tem A legitimidade De debater Quem é que a gente Vai querer Que encabeça A nossa chapa Na frente Em 2012 E como é que a gente Vai ter esse papel Agora Até as eleições Porque não adianta Somente pensar Em eleição A gente aqui na Câmara Com o aumento Da bancada Vem criar nossa atuação No município do Recife E a posição O posicionamento Do PSB No governo Da prefeitura do Recife Que nós somos integrantes Nós somos bases de apoio Nós somos Parte desse projeto também Mas o que a gente procura É fomentar esse debate E ter um papel Mais Mais incisivo Nos projetos Dessa cidade Então é com muita alegria Que eu escuto O seu aparte E que eu concordo Com vossa excelência também Quando diz Que Fernando Bezerra Coelho Faz parte desse debate E é legítimo Que ele venha Para o Recife É lógico que é Quem disser Hoje Que Fernando Bezerra Coelho Não é um político Do estado de Pernambuco Não é um quadro político Importante para o nosso estado E está sendo incoerente Fernando Bezerra Coelho Contribuiu imensamente Com o desenvolvimento Do estado de Pernambuco Quando foi secretário De desenvolvimento econômico Do estado de Pernambuco Fernando Bezerra Coelho Hoje levou Pernambuco Fora do Brasil Fora do Brasil E trouxe empresas Ministro de Pernambuco É um dos melhores quadros Que veio daqui Do nosso estado E que está hoje Modificando a política De integração nacional Ele veio de uma região Que sempre perdeu Não só porque Veio de Pernambuco Mas porque veio Do sertão do estado Sabe o que é sofrer Na pele A falta de investimentos E sabe o que é sofrer Na pele Ser escanteado Pelo governo federal Que sempre se utilizou Dessa política Com o nosso estado De Pernambuco Então é por isso Que eu parabenizo Vossa excelência Ressalto O posicionamento Que os partidos Devem ter Que devem Compor uma frente Nós somos um projeto só Mas a gente está aqui Exercendo o nosso papel Democrático Conquistado Com muita luta Por vários companheiros Que estão aqui Nessa casa com a gente Vários companheiros Que perderam suas vidas Que perderam sua integridade Física e psicológica Para a gente conquistar O direito de atuar Em partidos De defender Auxilio de eologia E defender Nosso projeto Que é comum Mas é também De cada partido Que integra Seu papel Nesse projeto Muito obrigada Seu presidente Meu tempo Realmente acabou É isso Como Não sei Vossa excelência Seu tempo Finalizou Mas eu permito Que vossa excelência Escute um minuto Do vereador Sérgio Magalhães E mais um minuto Para que vossa excelência Encerre O seu discurso Ok Vereador José Nildo Uma parte Do que eu ia falar A vereadora Marília Marília Reis Falou muito bem Então eu vou Colocar A segunda parte Da questão Do PSD E eu quero Agradecer Ao senhor As palavras Com relação A questão Do exercício A liderança E eu estou Muito orgulhoso Em fazer parte De uma bancada Com o Maremalta Com o Jovan Cavalcante E com o Romildo Gomes Eu quero lhe dizer Que as pessoas Têm mania Na política De fulanizar E toda A movimentação Que você faz Na política As pessoas Acham Que você está Contra Alguém Eu quero dizer Que o PSD Não está contra Ninguém Ele está a favor De uma causa Agora Não dá Para a gente Deixar de reconhecer Que ele foi Recentemente Criado Que ele Terminou sendo Um pouco A janela Que tantos Políticos Pediam na Reforma Política Inclusive Nós Quando tivemos A reunião Aqui Com os deputados Que faziam parte Da comissão E temos hoje Dentro do PSD Correntes Que eram A favor Do governo Correntes Que eram Contra o governo Isso tanto Na esfera municipal Estadual E federal E só depois Das eleições Municipais E das eleições Gerais Que teremos Em 2014 É que a gente Vai criar Uma identidade Verdadeira Do PSD Mas o nosso Campo É bem mais Próximo Da frente Popular Nós não podemos Negar A nossa afinidade Com o governador Eduardo Campos Isso é um fato Concreto Está certo E eu quero Endossar as palavras Da vereadora Marília Pouca gente Se lembra Que a última eleição Que o PSB Disputou Para a prefeitura Do Recife Foi em 1992 Com o então Deputado Eduardo Campos De lá pra cá O PSB Sempre Apoiou Alguém De outro Partido Então Eu estou Como vossa excelência Está Eu não vejo Nada de mais Que o PSB Traga O ministro Fernando Bezerra Coelho Para Militar No Recife Por todas as qualidades Que já foram colocadas Pela vereadora Marília Como eu também Não vejo Nada de mais Se o PSB Quiser ter Uma candidatura A prefeita A prefeita Da cidade Do Recife Por que? Porque existe Uma figura Hoje na constituição Que permite Que a gente Possa fazer isso Que é o segundo turno E foi essa figura Do segundo turno Que fez com que A frente popular Retomasse o palácio O campo das princesas Quando no primeiro turno O PT lançou Eduardo Campos Humberto Costa E o PSB Lançou Eduardo Campos Depois Humberto Não foi ao segundo turno Houve a união Se ganhou Para a frente Liderada Pelo então Na época Candidato ao Senado E aí Governador Jabba Vasconcelos E a frente Continuou unida Então precisa-se Acabar com essa mania De achar Que por que? Fernando Bezerra Coelho Trouxe Trouxe o domicílio Para cá É uma retaliação Ao PT Não Tem retaliação A nada Não tem nada a ver Com a questão Com a questão Que se fala De petrolina O que tem É um fato real Fernando Bezerra Coelho Tem o perfil Que o Recife Precisa Para um prefeito É um trator Para trabalhar Qualidade Política E um grande gestor E eu quero encerrar Minha palavra Dizendo o seguinte A presidente Dilma Recentemente Disse em nossa solenidade Ao governador Eduardo Campos E outras pessoas O viram Que ela disse Governador Eu queria lhe agradecer O presente Que o senhor Me deu Quando indicou Fernando Bezerra Coelho Para No caso A Governo dela Para o ministério Então Eu queria repetir Essa frase dela Eu gostaria muito Vereadora Marília Que o PSB Desse esse presente Ao Recife E que lançasse A candidatura De Fernando Bezerra Coelho Para a gente ter o direito De caminhar com ele No primeiro turno E se Deus quiser Fazê-lo Prefeito Da cidade do Recife Mas com a Frente Popular Unida Porque O mundo Não vai se acabar Se a prefeitura Do Recife Sair das mãos Do PT E passar Para a mão Do PSB Então É isso que eu queria dizer E Quero dizer Que Vossa Excelência Está de parabéns Porque Vossa Excelência Está mostrando Mais uma vez Que é realmente Um democrata Então Eu queria encerrar Minhas palavras Dizendo isso Que estão fazendo Muita tempestade E na verdade Nós estamos exercendo É o exercício Da política Cada partido Se movimentando Cada partido Estudando Os problemas Do Recife Identificando O que é Que o Recife Quer Para depois Para o ano Aí a gente Discuta o eleitoral No momento A nossa questão É Uma aliança Política Para discutir O Recife O que está indo Bem E o que não está indo Bem Para o ano Senta todo mundo Se der para ter Entendimento Tem Se não der para ter Entendimento Existe segundo turno Para isso A gente vai Agora o mais importante É Uma coisa Eu tenho certeza A Frente Popular Continuará Comandando A capital Do Recife Muito obrigado Do Estado Muito obrigado Seu Presidente Eu vou partir Para as considerações Finais Em primeiro lugar Eu quero agradecer A parte de Vossa Excelência E dizer justamente isso Essa arrumação É uma arrumação natural E agradecer Inclusive A vereadora Marília Raiz Que hoje Tem a Vice-Prefeitura Da cidade Do Recife Tudo dentro Deste campo Da Aliança Da Frente Popular Inclusive Um Vice-Prefeito Importantíssimo Nessa cidade Que tem cumprido Um papel Muito relevante Para a nossa cidade E por ser A capital do Estado Para o nosso Estado Evidentemente Que o importante Nessa história toda E aí eu quero concluir Ressaltando o que eu disse No momento oportuno Senhor Presidente Nossas direções Sentarão a partir de agora Construindo A unidade Que quando A unidade Que quando chegar O momento certo De discutir candidatura Vai se buscar O que for melhor Para a nossa cidade O próprio Partido dos Trabalhadores Já deixou isso Bastante claro A nível nacional Para que a gente Possa Todas as direções Possa construir Buscando a unidade Deixando claro Que a gente Governa Um projeto Não são governos Isolados É um projeto Desmembrado No federal No estadual E no municipal E eu tenho certeza Que a nossa unidade Que o nosso entendimento Buscará sempre o melhor Para a melhoria Da qualidade Da qualidade de vida Do nosso povo Porque não existe Decisão Maior Se não for aquela Que esteja A serviço da vida E do bem-estar social Toda divisão Ela é ruim Porque ninguém governa Um reino dividido Muito obrigado Senhor presidente Próximo vereador Presidente Eu gostaria de solicitar A verificação do coro Verificação de coro Solicitação do vereador Jairo Brito Senhores vereadores Fazer Existe as suas presenças No painel eletrônico Obrigado 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 Não havendo Número legal Para continuar A sessão Encerro A presente reunião Convocando Senhores e senhores Vereadores Para a próxima reunião Ordinária Terça-feira Dia 11 De outubro De 2011 Às 15 horas Nesse mesmo Local de costume Está encerrada a sessão